Lá vai ciranda destino, cidade noite a girar Lá vai o trem sem destino, pro dia novo a encontrar Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar Oi pessoal, mais uma vez aqui Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online Segundo dia hoje com o Negrete, estou aqui com meu cruiser, não montei meu shape ainda Já quebrei dois shapes, estou aguardando o momento certo para montar E hoje eu tenho um desafio para ele Você não tira essa camiseta? Cara, isso aqui é boa árvore até o osso, mano Isso aqui é a grife, futuramente novos desenhos, novos estilos todos produzidos por mim Eu quero uma camiseta, acho muito louca essa camiseta E aí Negrete, descansou? Eu quero usar adesivo, tá ligado? O cabelo tá bonito, hein cara? Quase não vejo os caras assim sem boné, sem gorro, né? Você ligou? Você não tá ligado, o cabelo tá tão... Não tá ligado, irmão, esse cara fez a forma de cabelo Então, eu queria uma camiseta, acho muito louca essa gente Boa, pois é Ó, sente o estilo, isso aqui é o seguinte Negrete, tem um desafio para você, cara E você tem apenas três chances, bicho Topa? Eu nem falei que ia indo, é aqui na pista aqui, cara Eu acho que ele vai chegar assim Não, poxa, assim Isso é coisa pra criança, mano Ó, pular o bonquinho, se fosse antigamente O bonquinho eu pensei ontem Ó, esse tênis aqui que eu fui de dica Eu viajei lá para São Paulo, até hoje Também ano ano, né cara? Mas você tem outros em casa? Tem, mas assim, esse aqui é o que eu tô usando desde aquela época Certo Vou mostrar aqui o desafio que eu propus pro Negrete O gap Assim, eu acho que ele vai rir, né? Mas tudo bem Eu, pra mim, é difícil Tá vendo esse espaço aqui? Ele vai ter que vir dali Então, beleza Vamos aquecer e brincar aí A hora que você falar aí agora E aí, bom? Faz tempo que chegar? Valeu demais, cara Chegamos aqui Quatro horas E aí? Bom, cara Você tá aí direto, né? Vou deixar aqui, ó Sabe o que eu acho ruim? Porque às vezes eu tô falando com você Aí você intromete e não deixa eu acabar de falar Puta, eu percebi isso Vai rolar uma DR aqui Eu me sinto aqui Eu falei, pô, Negrete nem contou Foi bom bancar, desculpa Olha aí Tá desculpado, isso é legal Esse alongamento, ele é louco, bicho, ó Você acha que vai ser de primeira Ou você acha que vai conhecer primeiro a distância, a força aí? De primeira De primeira? Então Negrete vai Vai vir de lá Falta duas Escorregou É porque eu piso aqui, ele é meio escorregadinho Se o corpo ficar meio... Foi por muito pouco, cara Faltou muito pouco Pra ser de primeira First try Tinha certeza que ia ser de boa Eu pensei que ia ser de primeira Eu acho que ia ser de boa Se eu errar esse Onifute, vou dar 50 reais pro Israel É, pro Jaziel, é Jaziel é difícil, Lobão Mas eu não vou aceitar não Porque o Banana, eu sei que ele é assim agitado mesmo Seguinte, eu mandava esse lá no Lianapolis Toda vez que eu ia meio lento assim, parece que não dava tempo Se você der aquele chutão e já voltar na bala, ele vai Eu acho que você é gigante Vou registrá-lo agora, então você vai voltar Então você vai pagar 50 conto? Não, eu não tenho não Então se eu errar Beleza Negrete Eu passo pra você e trouxe o 50 Você pode cobrar dele que é seu, tá? Você tá na casa dele lá, é seu? Você tá com o seu cozinado Isso, mano Não, eu não tenho que fazer ele aqui, não é certo Oh, aí sim, menino Ah, bicho Mas já foi legal, cara Já caiu em cima Igual gente mesmo, assim Então vamos, baleiro 50 conto, sem o resto Tem, sem botar o pé no chão Você pôs a mão no chão Deu um slide, sem dar slide no final Vai retinho assim que não escorrega não Escorrega só pra você, né? Pra mim não Banana é figura Tchau lá Ah, maluco Olha, mano Ganhou uns 25, não vai ter que pagar os 50? Não Foi aquele aí, sabe o tempo da rampinha que era aquele assim? Eu gostei Eu fazia assim, ó Pula nas bikes, mas foi pra evitar Não, 4.2 mandando um desse assim É bom demais, mano Que que é esse, cara? Manda aqui, baraninho É o cara, é o campeonateiro Esse cara que vai na pressão Ele não erra na pressão Legal, como falando? Deixa aquele corre bom, de olho, de rock slide Se você me der 100 mil 100 mil é muita grana, né? Só por 100 mil Só por 100 mil Por mil você não desce, não? Por mil não Porque não paga o hospital, né? Não paga, velho Aquilo aí, se você me der 100 mil reais Eu deixo aquele corre bom ali E rock slide, de back, hein? Ele não é difícil Assim, ó Não é difícil Entradinha de boa Sabe o que é? O esquema é o seguinte Você não vai entrar nele aqui Você vai entrar nele aqui, ó Você vai dar o olho Você vai entrar aqui, ó Então você só dá uma... Tá vendo, ó Eu vou voltar aí É esse ano ainda É prática, é prática, ó É esse ano É praticar, irmão Se você não praticar Tchau, tchau Tchau, tchau Então a gente tava na sequência aqui Gravando E houve uma... O início de uma lesãozinha, né, cara? Aquela fisgada assim Que você vê, ó Não vai proer Já começou a doer pra valer E aí você não vai... Melhor não arriscar, né? Não Prefiro, tipo, andar amanhã Porque... Talvez é só... Algo muscular Que de um dia pro outro pode voltar E aí se ficar insistindo é pior Então, o dia tá encerrando aqui pra gente Na verdade, a gente vai ficar aqui assistindo a galera dar um rolê Eu vou brincar com esse cruiser aqui Esse skateão aqui, de leve Mas eu quero deixar você com um alimento para o pensamento Fernando Pessoa Poesia completa de Álvaro de Campos Página 269 Nada me prende a nada Quero 50 coisas ao mesmo tempo Anseio com uma angústia de fome de carne O que não sei que seja Definidamente pelo indefinido Durmo, e riquieto E vivo num sonhar, e riquieto De quem dorme, e riquieto Metade a sonhar Não é doido? Não é legal? É tipo respirador, né, a parada Você fica assim, meio que parada Deixa eu mastigar isso aqui com calma Mas é isso A gente vai ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau